He's mine, he's mine, he's mine, he's mine, he's mine, really mine Nada melhor que o autor do espetáculo Constellation para contar tudo sobre essa peça que na verdade o Claudio Magnavita escreveu esse musical há 12 anos atrás A primeira temporada do Constellation foi há 12 anos atrás Foi um sucesso, nós fizemos na época que era com Moral 75 anos da Varig Hoje, você veja, 12 anos depois nós não temos mais a Varig E nem temos mais o Jorge Unguini que foi protagonista Ele em vida, ele teve e vivenciou essa experiência de se ver retratado no palco Foi muito curioso isso E nós temos agora essa nova montagem que chega a São Paulo E é um prazer falar para o programa do Amaury O Amaury tem dado muito apoio às artes e um apaixonado pelo nosso espetáculo A primeira versão teve um apoio muito grande do programa, da RedeTV E é fundamental que a gente traga um espetáculo cheio de glamour, cheio de boas notícias Nós vivemos um período de muita confusão mental do noticiário Muita notícia negativa E a pessoa vem aqui e em duas horas a pessoa sai aliviada, recarrega as baterias Constellation por quê? O avião Constellation, ele revolucionou e até o lifestyle daquela época Porque foi uma aeronave supermoderna, ele encurtou pela metade o tempo de voo entre o Brasil e Nova York Antigamente eram aviões menores, sem conforto e que faziam muitas escalas e a viagem chegava a durar 40 horas 40 horas? 40 horas Hoje é inimaginável Hoje a viagem se faz em torno de 8 horas Mas o Constellation ele já fazia em 20 horas Com apenas duas paradas e com um serviço altamente sofisticado Então ficou sofisticado viajar E houve também É muito chique Muito chique e houve uma invasão O Jorginho Guilherme na época As pessoas falam que o Jorginho nunca trabalhou, nada Ele era o Relações Públicas dessa aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos Muitos artistas internacionais vieram ao Brasil a bordo do Constellation Em voos promocionais que a Varing fez na época Então virou uma ponte aérea entre o Brasil e o Nova York Mudou os hábitos e os costumes Cara, quando você foi selecionado para interpretar o Jorginho Guilherme, você foi procurar a história dele? A importância que o Jorginho Guilherme teve para o Brasil Copacabana Palace, Jorginho Guilherme Uma família importantíssima, um playboy nato da época E ele que coordenou toda essa festa que foi a inauguração do Super Constellation E sim, é um trabalho de ator que a gente tem que pesquisar mesmo Saber trejeitos, como ele se portava, como ele tratava as pessoas E a importância dele no Brasil e nesse espetáculo Eu não sabia que você cantava não Pois é, menino, você vai agora se surpreender Eu te assistia desde pequenininho lá na Xuxa, tá vendo? Tá cada vez como um vinho, cada vez melhor Mais gata Ai que bom, agora eu sou vó quita Antes eu era paquita, agora eu sou vó quita Mas eu faço a Maria da Penha nesse espetáculo Que é uma vedete Que dança para o Carlos Machado E ela é tia da protagonista, que é a Julie que faz E põe o maior gás, o maior fogo Para ela participar do concurso e ganhar a viagem do Constellation Outros famosos também são apresentados no musical Pelé, um monte de gente portando Pelé, a Garrincha, a gente fala das Misses Da Marta Rocha, a gente fala da Carmen Marinkvega A gente fala muito de Copacabana Da Copacabana dos anos 50, né? Que era, a gente conta meio a história Então é muito legal, porque retrata muito uma época Retrata muito a década de 50 Você é a garota da capa que eu vi Do álbum, da peça Tudo bem? Julie Julie A tua personagem A minha personagem é a Regina Lúcia Sonhadora, determinada É muito fofo, esse musical é maravilhoso Então vamos falar um pouco mais da tua personagem Ah, então, ela é uma menina sonhadora Ela quer muito mudar de vida Ela quer, sei lá, conhecer o mundo Conhecer novas pessoas Ela quer muito ganhar essa passagem para Nova York Então ela faz de tudo E ela conta muito com o apoio da mãe e da tia Maria da Penha e Gil da Maria Para alcançar seus sonhos E as músicas? Que as músicas que vocês apresentam aqui no musical Todas foram muito, mas muito tocadas São lindas, maravilhosas Tem a Forgable Tem His Mine Tem Blue Moon Só música tremenda Assim, que as pessoas, o público canta junto Assim, eles choram ao sair de emoção É muito delicioso esse musical De fazer e de assistir Um bom musical não sai sem um ótimo produtor E aí eu peguei aqui Igual a Maurício fica me elogiando O musical não sai se não tiver público Mas olha aqui, abre, então abre aqui Olha o público Conta um pouquinho do seu trabalho Dentro do Constellation O trabalho, eu tenho alguns teatros E eu também produzo outros espetáculos E Constellation é um espetáculo que eu assisti Há 15 anos atrás e me apaixonei E darlin', darlin', stand by me Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me